Música Está começando o Antenados na geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas É muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje Nós vamos falar um pouco sobre ser solitário Mas em que sentido? Estar sozinho, André, se sentir solitário? Também a gente vai abordar um pouco sobre isso Mas eu quero falar também sobre pessoas que tem isso como opção Por exemplo, o celibato é uma vida solitária A visão católica para o sacerdócio tem isso como uma vertente Você parece um sacerdote católico, você não vai casar e você leva uma vida celibatária E entrega isso ao seu ministério, ao seu chamado Mas por que? Enfim, o catolicismo é uma religião cristã Assim como a igreja evangélica também Já na igreja evangélica, a questão do celibatário e ser solitário É muito mal visto e contestado até Nós esforçamos muito que os pastores e líderes sejam casados Por que que dentro de uma visão cristã nós temos, enfim, colocações totalmente diferentes? Vamos falar um pouco sobre isso também Deus quando nos fez, ele fez Eva Será que o homem foi feito para ter um cônjuge, para ter algum companheiro? É errado uma pessoa querer estar sozinha? Vamos falar também sobre uma porcentagem aqui, uma pesquisa que mostra que Um terço, 33% das pessoas que vão às igrejas e depois saem das igrejas É porque elas se sentem solitárias e não acolhidas pelas igrejas Que negócio é esse? 30% dos desigrejados falam que foram para a igreja e frequentam regularmente Mas não são acolhidos por ela Não se sentem parte dela Se sentem solitários dentro de uma multidão regularmente indo para a igreja Vamos falar também sobre esses aspectos de como a igreja pode sanar esse tipo de problema Para falar sobre solitários, recebo ele que é pastor da igreja Assembleia de Deus West Church Mission em Campo Grande, no Rio de Janeiro Também é bacharel em Teologia e mestre em Historicidade da Religião Pastor João Neves, bem-vindo ao Antenados na Geral Obrigado André, é uma honra estar mais uma vez aqui Trago um abraço da Assembleia de Deus WCM ali em Vila Kennedy e em Campo Grande Para a família Boas Novas Espero contribuir de alguma maneira com esse tema muito interessante Obrigado pela sua presença, também recebo aqui no estúdio do Antenados Ele que é pastor da igreja Batista Independente do Mendanha Estou falando do pastor Paulo Azevedo, pastor bem-vindo ao Antenados na Geral Pela primeira vez é uma honra em cedê-lo André, é um prazer muito grande estar aqui com todos vocês E um grupo tão seleto, né A nossa esperança é que nós conseguimos contribuir nesse debate E trazer aos nossos telespectadores Uma noção real do que é a solidão Que tem, como nós já conversamos bastante Há o seu ponto positivo, há o negativo Mas a Bíblia, a visão bíblica, como seria, né Ela aconselha que sejamos acompanhados Eu também recebo ele que é pastor-presidente da Assembleia de Deus Ministério Águas Purificadoras em Paciência Pastor Silas Cavalcante Obrigado André, sempre um prazer voltar aqui a esse fórum de debate Junto com os nossos amigos pastores E que o Espírito Santo possa nos capacitar Para darmos esclarecimento à luz da Palavra de Deus Sobre esse tema que é tão propício, né Acho que o século presente tem trago muitas pessoas vivendo em solidão Tem pessoas que estão no meio de uma multidão e estão em solidão Exatamente Estão assim, rodeadas de pessoas e se sentem só Acho que é um tema muito legal para nós estarmos debatendo E espero que o Espírito Santo possa nos capacitar para falarmos desse assunto Obrigado pela sua presença Olha, durante o programa você pode participar conosco Vamos colocar aqui na tela os contatos para você interagir com o Antenados Na geral, também lembrando que nós temos o Facebook do Antenados Com conteúdos exclusivos, as fotos e vídeos que nós filmamos aqui durante os bastidores Seja seguidor do Facebook da Boas Novas Mas também da fanpage do Antenados na geral Deixa eu iniciar com uma pergunta até simples É possível ser feliz sozinho? Na minha opinião, não Mas, em contrapartida, em alguns casos específicos Talvez dependa do contexto Primeiramente, eu acho que do ponto de vista social e psicológico Talvez depois o Pastor Paulo possa dar uma opinião melhor porque ele é psicólogo Mas eu quero me deter à opinião bíblica Primeiramente, em Gênesis, que é o livro das origens O livro do começo, do princípio de tudo Deus, na sua infinita sabedoria, disse que não era bom que o homem estivesse só Então, aí você vai perceber que a solidão parece ser algo ruim Psicologicamente falando Existem duas músicas seculares Uma diz que a solidão é fera, a solidão devora E tem uma outra, do Erasmo Carlos, que diz que Antes mal acompanhado do que só O que ele quer dizer com aquela música é que Ser só é ruim demais E eu defendo essa linha Agora, existem uns casos específicos Até no caso de ministério Como foi o caso de Paulo, que optou Viver sozinho em função Do tipo de ministério que ele iria desenvolver De muitas viagens e que não caberia naquele momento Seria um crime Paulo, naquele momento, assumir um relacionamento Quando ele iria arriscar sua vida Em volta ao mundo Nesse caso específico Se enquadra ele viver sozinho É bom que ele esteja só Em função da missão que ele está desempenhando Agora, dentro da ordem natural das coisas Acredito que seja bom que o homem Viva com uma pessoa do lado E do ponto de vista social Como disse o próprio Aristóteles Que o ser humano, que o homem é Por natureza um ser político Ele quer dizer que você Onde está inserido Você já separa um grupo Para se relacionar E dentro da igreja Nós temos o que chamamos de Coenonia, comunhão Que vai levar a pessoa A estar sempre inserido Em um meio Ok? É a minha opinião Eu iria, um pouquinho mais adiante Quando nós estudamos Que o homem é um ser social E como ser social Nós não conseguimos viver Distante das pessoas Sempre quando alguém se aproxima Eu gosto muito de olhar as crianças Quando você chega com uma criança Ela não conhece lugar nenhum Ela vê uma nova criança E em pouco tempo Ela está fazendo aquela amizade Ela está vivendo ali A união Quando a gente parte Para o ponto principal nosso aqui Que nós estamos estudando A questão da solidão Principalmente A questão Homem e mulher Sociedade Mais fechada Podemos dizer assim Existe essa necessidade Existe uma atração natural A pessoa quando chega A certa idade Ela vai A palavra do Senhor diz Que é bom que não fique Que o homem Não viva só E a gente vê O próprio Deus Em várias partes Da Bíblia Providenciando Essa união A gente vê o caso De Abraão Quando manda Eliezer Procurar uma noiva Para o seu filho E outros casos Que nós podemos ver Vemos também Casos negativos Como foi de Sansão Que ele tinha Como juiz Ele deveria fazer Ter uma procura De uma companheira Uma esposa Dentro do seu povo Dentro do seu arraial E ele acabou Descendo para outra cidade E causou tantos problemas Na vida dele A questão da solidão É Eu ser só Eu viver só Tem que ser uma opção Eu tenho essa necessidade Ou não Existe a questão Foi bem falado aqui A respeito do celibato Tem pessoas que ela tem O dom Eu vou chamar de dom De celibato Ela vive tranquilamente Aquilo não faz Não tem problema nenhum Agora tem outro Que o apelo sexual Em sua vida É mais difícil O apelo sexual É mais forte E por ser mais forte Aquela pessoa viver sozinha Seria até um perigo Não sei se a palavra Seria essa Ele viver ali Para o seu ministério Para a sua vida E ter uma vida em sociedade Que as pessoas Às vezes Elas vão atrás Dessa acolhida Eu preciso viver Em união Um cantor Popular aí Ele estava No seu nono casamento Porque ele disse Que não conseguiu Achar a sua Metade A metade Da laranja dele Ele não conseguiu Baixar Querido Ele experimentou Muita laranja Até ele descobrir O laranjal inteiro E não consegue Ele vai conseguir Achar essa metade Da laranja Não Porque o problema Não está na laranja O problema está nele As pessoas Às vezes Não conseguem Conviver com problemas Eu vi uma vez Essas piadinhas De facebook Que alguém Falou que A senhora está Quanto tempo casada Eu estou com 60 anos De casado Mas como a gente Suportou esse tempo todo É que no meu tempo Não se jogava Fora as coisas A gente consertava As coisas Então hoje Nós vemos Muitas pessoas Trocando casamento Procurando Outros relacionamentos Porque não sabem Viver em pressão E opta Pela solidão Quando a solidão Só vai trazer Mais problema Para ele Do que mesmo Ele consertar Aqueles problemas Que ele está atravessando De onde vocês Passando a palavra O senhor pode falar Um pouco sobre isso Mas de onde vem Um pouco dessa visão Então Da vida sacerdotal Principalmente Da igreja católica Nós somos oriundos Talvez disso Do celibato E não pode casar De onde vem Essa visão Que é tão ainda Buscada E apreciada Na visão católica E na igreja Cristã evangélica Ela é tão Combatida Pela verdade Hoje E aqui temos Muitos pastores Principalmente Da Assembleia de Deus Também Pastor Batista Mas Hoje Para um cara Se tornar pastor E estar à frente De uma igreja Você não tem esposa Até segura Uma pessoa Até ele se casar Porque acho Que ele ainda Não está apto A estar à frente De uma comunidade Se não estiver casado Ou seja Para aquele lado É louvável Que esteja solteiro E nunca tenha Nenhum tipo de relação Já para o nosso É totalmente contrário Só é aceito A partir da união Por que Visões tão distintas Você entende André Eu entendo assim É uma É uma utopia Dogmática A ponto de achar Que alguém Por não ser casado Vai ser mais santo Né Os 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 Conventos Onde as freiras Ficam enclausuradas Os Os Seminaristas Eles ficam ali Se dedicando a oração Se dedicando a A As preces O aprendizado Né Um Seminário Para padre É bem puxado Né Eles ficam Oito anos Eles são altamente Bem preparados Filosofia Psicologia Estudam bastante Mas eu entendo que Bíblicamente Eu acho que A igreja católica Está fora Até mesmo Pelo princípio do papa Né Segundo a tradição católica Pedro foi o primeiro papa E se Pedro foi o primeiro papa A bíblia diz que Jesus curou A sogra de Pedro Então Pedro O primeiro papa Foi casado Então eu acho que A nascência A primícia Já é um contraditório Alguns dizem que a igreja católica Pensa em derrubar Essa questão do dogma Dessa questão do celibatário Mas é meio complexo Por quê? A igreja católica tem um custo Para manter um padre Né E para manter uma família Se o padre Se ele realmente abrir isso Para os padres casarem E aí o padre vai ter um filho Vai ter Isso vai dar um custo A casa pastoral Vai trazer mais pessoas Como a igreja evangélica Tem um custo mais alto Para manter um missionário Para manter os pastores Nas suas denominações Nas suas congregações Tem algumas igrejas Que até limita A igreja universal limita O pastor no máximo Dois filhos Eles são obrigados Até a fazer Basectomia Então eu penso assim Não é que a igreja evangélica Está certa A igreja católica Está errada Eu entendo que o modelo Correto é aquilo Que a bíblia ensina Não é bom que o homem Esteja só Um sacerdote Ele precisa sim Ser casado Além do que O nosso sacerdócio Primeiro Começa dentro de casa Paulo Deixa isso bem claro Em 1 Timóteo capítulo 3 Quando ele coloca ali Os atributos Daquele que quer Exercer o episcopado Marido de uma mulher Não espancador Então eu entendo Que a igreja católica Bíblicamente falando Ela está fora Deixa eu deixar o rápido break Para a gente continuar Falando um pouco sobre isso Então me parece Que a colocação É que esse dogma Foi criado Oriundo De uma questão financeira Não necessariamente Filosófica Teológica Vamos para o rápido É Não ter filho É custoso E às vezes se separar Quem é que vai ficar com bem É da igreja Vamos para o rápido break Isso é interessante Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O antenados volta já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim